Vou tirar os áudios agora, tá? Mancini, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre as possibilidades ainda que existem, mas ficaram mais difíceis ainda de permanência do Grêmio na elite do futebol brasileiro. Eu gostaria também de uma explicação sua por conta da postura do time e das substituições no segundo tempo. Obrigado. Boa noite a todos. Lógico que hoje é um dia difícil para falar. A gente ainda tem oportunidade e nós vamos nos agarrar muito nisso. Lógico que a gente depende agora de alguns outros resultados. A postura da equipe hoje foi uma postura de uma equipe que quis vencer, que foi acima, que jogou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque, fez o seu gol. Aí na segunda etapa nós sabíamos que o Corinthians viria para cima e dessa forma a gente tentou bloquear e vinha bloqueando muito bem. É bom que se diga isso. A postura de marcação da equipe vinha muito bem até o lance aos 42 segundos no tempo, onde a gente afrouxa a marcação e dá a possibilidade de um arremate de fora da área. Até tu recuar o time, né? Isso sim. Até tu recuar o time. Não só hoje na palestra, no vestiário, como ao longo dessa semana, porque realmente é um atleta diferenciado que bate muito bem na bola e a gente acabou tomando um gol que é óbvio que jogou uma ducha de água fria em cima de todos nós, mas ao término do jogo, agora de cabeça mais fria, a gente sabe que ainda existe uma possibilidade e nós vamos nos agarrar nela, né? Ficou mais difícil? Ficou sim. A gente reconhece que ficou. Era importante a gente ter vencido até para dar a possibilidade, uma resposta ao nosso torcedor, mas eu acho que o torcedor viu uma equipe aguerrida, que lutou, que se superou, né? Que fez um jogo igual ao Corinthians, né? O Corinthians, a rigor, não teve grandes oportunidades na partida, a não ser o lance do gol, que foi um chute fora da área. E sobre as substituições, elas foram feitas em cima daquilo que estava se desenhando o jogo. O Rafinha, ele já vinha com o amarelo e possivelmente seria expulso se nós não fizéssemos a troca. Eu tinha a possibilidade de fazer pelo Wanderson ou pelo Juan, porque como eu não tinha um outro jogador que me desse talvez a puxada de contra-ataque do Wanderson ir para uma possível linha de cinco no final do jogo, eu acabei optando por ela. A entrada do Borja, do Gulaçante, eu acho que não tem muita necessidade de explicação, que são jogadores que fizeram a troca simplesmente de posição de jogador, né? E a entrada do Sarará em função da lesão do Thiago. Infelizmente, acho que a saída do Thiago também pesou um pouquinho para a perda de marcação no sistema central da equipe. Marcini, você levou aproximadamente aí pouco mais de uma hora para vir para a coletiva. Mesmo que você não entre em detalhes, mas é mais ou menos o que acontece depois de um jogo como esse, onde as esperanças praticamente ficam muito próximas do zero. O que se fala nesse período de quase uma hora depois que você levou do fim do jogo para chegar e conversar conosco aqui? Em primeiro lugar, a gente quase se pega no vestiário, porque todo mundo tem bril e sabe que tomar um gol aos 42 minutos do segundo tempo não estava no escritório de nenhum de nós. Então, a gente obviamente fala muito sobre isso. A demora foi em função da demora da instalação do equipamento. Eu já estava pronto, assim como o Denis, o presidente, então logo acabou a partida. A gente fez a oração como normalmente a gente faz e aí houve uma demora na instalação do equipamento. Por isso é que nós viemos depois de uma hora, mas todos nós estávamos já prontos. Eu ainda estou com a roupa do jogo e não teve outra coisa senão isso. Agora, um vestiário de um jogo que você vem ganhando e toma o gol aos 42 minutos do segundo tempo, é óbvio que é um vestiário de muita cobrança, de todos nós, porque isso existe muito forte dentro do Grêmio, é bom que se diga, mas também de chateação, em função de você ter quase alcançado aquilo que era o seu objetivo. Então, é natural que todos nós, neste momento agora, estejamos chateados, mas enquanto há esperança, a gente vai lutar. Se essa esperança vai durar 24 horas ou 72, não sei, a gente está agarrado ainda nisso, porque ainda faltam jogos dessa rodada e, dependendo do resultado, o Grêmio ainda tem chance. Eu não acho que está próximo do zero, não. Chance é chance. A chance de você vencer uma partida, ela existe, e ela não vai de zero a cem. A chance é a chance. E eu acredito muito nisso ainda. Mancini, algumas avaliações dão conta de que você teria recuado demais o time, que você acabou chamando o Corinthians para cima. Você concorda com isso? E qual a sua responsabilidade hoje no resultado que não foi positivo para o Grêmio? Eu não concordo com isso, porque o Corinthians não deu um chute a gol no segundo tempo. Deu só um com o Willian, logo no comecinho do segundo tempo. E se nós tivéssemos recuado tanto assim, do jeito que você entonou na sua pergunta, a gente teria sido massacrado. E nós não sofremos. O Chapecó fez uma defesa no segundo tempo. Então, não houve isso. Houve, sim, uma estratégia e a vontade de um time que precisa do resultado e se defender. Porque sabia, naquele momento, que o Corinthians já estava sem volantes. O Silvinho recuou, o Juliano e o Renato Augusto. E por isso a gente sabia que o cérebro da equipe do Corinthians estava atrás da nossa linha de marcação, ou à frente da nossa linha de marcação. Então, por isso que nós tentamos e quase conseguimos. E aí eu tenho que escutar uma pergunta, faltando três minutos. Você está, na verdade, analisando o resultado. E eu não posso analisar o resultado. Eu vi uma equipe que lutou, que brigou, que honrou a camisa do Grêmio, que tomou um gol aos 42, num chute de fora da área. Que é óbvio que qualquer goleiro teria muita dificuldade em defender. Então, entre analisar o resultado, eu prefiro ficar com a minha consciência de que nós fizemos uma marcação muito bem feita, que só foi vazado por um chute de fora da área. Mancini, sobre analisar resultado, talvez o Bruno tenha perguntado isso. Porque você mesmo, na última entrevista coletiva, falou sobre a necessidade de pensar em resultado. Até, independente da forma como fosse conquistar aqui em São Paulo, o resultado era o que interessava. E ainda dentro dessa ideia de ter um Grêmio um pouco mais recuado, o melhor momento do Grêmio foi propondo, foi atacando a equipe do Corinthians, inclusive com linhas altas. O recuo das linhas foi algo discutido com os jogadores. E o fato do Corinthians ter um volante a menos, estar apenas com um jogador na marcação, não poderia ter sido melhor explorado pelo Grêmio? Vamos lá agora. Eu gostaria que você entrasse novamente na sua pergunta aí, entrasse novamente ao vivo, e me dissesse quem que eu poderia colocar no lugar do Campas. Você teve o Alisson e já utilizou por ali? O Alisson está há quatro dias em possibilidade de treinar. E o Alisson não é meia. Mas você já usou ali? Eu já usei, assim como eu já usei o Vila Sante também. E dá uma outra solução, porque talvez eu não enxergue bem. Não, é que o meu papel é perguntar, Mancini. E o meu é responder. Mas você perguntando, eu tenho o direito de responder e também tenho o direito de te perguntar qual seria essa mágica que eu não enxerguei. Porque olhando para o meu banco de reservas, eu sabia muito bem quais eram os atletas que ali estavam. Então, se eu não tenho um atleta com a capacidade do Campas, e por isso eu esgotei o Campas até quando eu pude, eu esgotei alguns outros jogadores até onde eu pude, e se eu tivesse uma outra opção, com certeza eu teria feito. Agora, se a gente tivesse ganho de 1 a 0, a tua pergunta não seria essa, Matheus. Eu sei disso. E você também sabe disso. O recuo das linhas foi estratégia? O recuo das linhas é o que qualquer equipe que está vencendo uma partida faz. Porque quando você recua a linha, você tem a possibilidade de contra-atacar. Nós teríamos um bom contra-ataque quase no final do jogo, uma saída e uma opção errada do nosso atacante, que talvez fosse uma opção interessante de contra-ataque. E por isso a utilização do Wanderson naquela situação. O Mancini, você falou de depender de resultados nessa segunda-feira. Como é que o Grêmio vai viver essa segunda-feira? E a gente pode projetar o 2022 do Wagner Mancini no Grêmio? A gente não pode falar 2022 ainda, né? Eu até gostaria. Mas a gente ainda não pode falar, porque nós temos ainda um jogo a disputar. A segunda-feira será uma segunda-feira um pouco diferente. A gente vai ter que assistir os jogos. E eu recentemente falei aqui, numa entrevista minha, que é muito difícil quando você tem que torcer para alguém, que eu focaria nos jogos do Grêmio, no desempenho do Grêmio, mas amanhã nós vamos ter que optar por um ou por outro, né? Nós sabemos da importância que tem dos vitórios dos nossos concorrentes, né? Eles não podem somar pontos para que a gente possa chegar na quinta-feira ainda com possibilidades. E é o que nós acreditamos. A partir de agora, a gente tem que agir dessa forma, pensar, analisar, assistir os jogos, torcer para que esses dois resultados aconteçam. E aí, quinta-feira, a gente entra numa outra situação. Aí será uma briga de quatro equipes para duas vagas. Boa noite. E aí, gurizada, o que acharam da coletiva? O que acharam da coletiva? Agora vai vir o Denis Abraão. Agora o bagulho explode. Agora vai ser loucura. Vamos ver. Quero só ver o que o Denis vai falar, mano. Oi, Denis. Boa noite. Queria pegar a repercussão contigo em relação a esse empate. Deixar o Grêmio em uma situação ainda mais complicada do que estava anteriormente. Vocês falavam em duas vitórias. Infelizmente, não vai ser mais possível. E o Mancini alertou hoje sobre o gol do Renato Augusto. E você, como comandante do Departamento de Futebol, talvez tenha esse contato e possa passar para a gente. Porque ele disse que tinha alertado os jogadores que tinham conversado sobre essa característica. E o Renato Augusto acabou fazendo o gol. E a mesma situação ocorreu. E ele relatou isso para a gente contra o América Mineiro e o Bahia. Três vezes. E o Grêmio nessa reta final acabou pecando. E isso também colaborou para deixar o clube nessa situação? Boa noite. Efetivamente, eu contava com duas vitórias. E essa primeira vitória escapou os 42 minutos numa jogada anunciada, né? A gente conhecia bem o talento do Renato Augusto. Foi treinado a semana inteira exaustivamente. Esse jogador era um jogador que não podia ficar sozinho na entrada da área. Teria que ter uma marcação individual em cima dele. No segundo tempo, ele jogou como uma espécie de volante, né? Para ficar livre e chegar na frente do gol de maneira só. Foi o que ele conseguiu fazer. Aconteceu. Teve a felicidade de acertar um chute no ângulo, indefensável. Empatar aos 42 minutos. É uma pena. Mas, enquanto a Bambu tem flecha, meu cara. Não tem nada terminado. Tem jogos que vão acontecer ainda. Nós dependemos de outros adversários. Coisa que eu não queria. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, eu não perdi, eu não joguei a toalha ainda. Até porque eu, jogar a toalha, nunca vai acontecer isso. Esse prazer, esse gostinho, ninguém terá. E o Grêmio é muito grande e não duvide na imortalidade, hein? Olha que fato novo pode acontecer aí durante esses jogos de amanhã. Tá confiante, né? A gente se conhece já há bastante tempo. A gente sabe que desistir nunca foi, nunca fez parte de ti. Nunca desististe de nada. Mas, o grupo de jogadores, o que tu encontraste no vestiário, esse grupo ainda acredita? Esse grupo ainda é capaz de acreditar nos outros e também nele próprio? Ah, a pergunta é meio estranha. Esse grupo é muito capaz de acreditar em si. Nos outros, eu não sei se eles acreditam. Agora, em si, eu sei que eles acreditam. Porque eu também tenho dúvida nos outros resultados, né? Eu não tô... Vai falar que não acredita de certo, né? Resultados futuros, não. Você tem que ser verdadeiro. Aliás, coisa que nunca vai me faltar também. É a verdade, né? Eu também não tenho lá grandes expectativas em relação aos jogos dos adversários. Até porque agora foge da nossa mão, né? Fugindo da nossa mão. Se nós tivéssemos ganho hoje, que tudo indicava que nós iríamos ganhar, né? Ganhando 1x0, 40 minutos, jogo controlado. Se não tiveram uma chance de gol, chutaram uma bola, uma defesa do goleiro. Mas, ter jogadores da qualidade que tem o Corinthians, tudo pode acontecer, né? E, infelizmente, o que se previu, aconteceu, né? Jogador da qualidade do Renato, sozinho, na entrada da área, guardou no ângulo. Infelizmente, esse foi o resultado. 1x1. E agora não depende mais de nós. Isso é que me deixa preocupado. Porque, enquanto dependia de nós, eu tinha convicção que nós não iríamos cair. Por quê? Porque eu acredito no plantel do Grêmio. Acredito no trabalho que vem sendo feito. E o Grêmio vem crescendo. É uma pena que a gente teve uma falha corriqueira, né? Corriqueira. Ela vem ocorrendo há muito tempo, né? A gente conversa no vestiário, a gente treina a semana inteira. É exaltado, é enaltecido, é falado, é comentado, é discutido, é treinado. E parece que a ficha não cai. Então, tudo leva a crer que a situação ficou muito... Não perigosa. Perigosa ela já era, mas ficou mais delicada. Mas eu não desisti ainda. Vamos ver o que pode acontecer. Porque o jogo de quinta-feira, eu acredito numa vitória do Grêmio. Então, o Grêmio ficaria com quarenta e três pontos. Agora, os outros clubes já têm quarenta e três pontos, né? Esse aí que é um problema delicado. Mas, vamos ver o que vai acontecer na continuidade. Tem jogos importantes a partir de amanhã, né? E, de repente, cabe a nós ainda uma vaga na Série A. Vamos ver, vamos rezar, vamos ter fé, vamos acreditar. Apesar de ter ficado mais difícil, eu tenho que considerar que ficou muito mais difícil, mas eu ainda acredito. Pois é, Denis, você cita um erro individual hoje, né? Mais uma vez o Grêmio falou, alertou e as coisas não aconteceram. Teve erro individual contra o América Mineiro, teve erro individual contra o Palmeiras, contra o Atlético de Goianiense e outras partidas. Por que esses erros individuais acontecem? Dá para dizer que esses erros e a irresponsabilidade dos atletas é maior para esse cenário negativo na reta final? Não, não, não. Veja bem, aqui no Grêmio, ao menos na minha estada como vice-presidente de futebol, quando se ganha, ganha todo mundo. Quando se perde, perde todo mundo. Quando nós ganhamos, eu fiz parte. Quando nós perdemos, eu estou dentro. E não só eu, como todos os jogadores. Eu não estou citando nenhum jogador como culpado de absolutamente nada. Eu estou citando o todo. No Grêmio, ganha todos e perde em todos. Nós não temos outro estilo de gestão, não. O nosso gestão é esse. E hoje eu empatei, porque eu participo desse grupo ativamente. Esses 40 e poucos dias que eu estou à frente do departamento de futebol, eu não deixei de ir a nenhum jogo, não deixei de assistir nenhum treino, não deixei de comparecer em nenhuma reunião, não deixei de comparecer em nenhuma consideração, não deixei de participar de absolutamente nada. E o responsável pelo departamento de futebol, por enquanto, sou eu. Então, quando ganha, ganha todo mundo. Eu não estou citando erros individuais. Porque o gol, quando sai, não é a jogada de um único jogador. O gol, quando se toma, não é erro de um único jogador. Nós temos uma equipe e nós, quando ganhamos, todos ganham. Quando perdemos, todos perdem. Quando empatamos, todos empatam. Você falou em erros corriqueiros, e eu vou seguir dentro dessa ideia, Denis. Por mais que ganhe todo mundo, e também o resultado negativo seja de todos, os jogadores, eles não conversam conosco, né? Então, nós só temos a posição da direção e do treinador. O Renato Augusto, o Mancini citou, ele foi um jogador discutido no vestiário, característica e tudo, ou seja, foi uma falha ali dentro de campo dos atletas. É por isso que se passa uma ideia de que a culpa é exclusiva dos jogadores por erros corriqueiros, e não do trabalho como um todo. Como é que está sendo essa avaliação do trabalho do Mancini? Porque nós estamos aí, faltando um jogo para encerrar a temporada, e é um treinador que é discutido entre os próprios gremistas. Matheus, todos os treinadores são discutidos. Isso não é um privilégio, nenhuma virtude do Mancini. O Mancini é discutido. Por quê? Porque em alguém tem que estourar. Ou tu acha que eu não sou discutido, ou tu acha que a preparação física do Grêmio não é discutida, ou tu acha que a direção do Grêmio não é discutida. Tudo, o torcedor, ele é passional. Quando ganha, tudo é uma maravilha, quando perde é um horror. Agora, eu quero ressaltar mais uma vez. Eu fiz algumas citações que foram mal interpretadas, ou melhor, não sei se mal interpretadas ou analisadas de maneira diferenciada a minha. Quando eu fiz citações ao Jogo do América, quando eu disse que o Grêmio havia treinado as jogadas, e as jogadas aconteceram, o futebol só acontece gols por erros. Isso é uma coisa normal no futebol. Agora, nós temos que ter a convicção que nós trabalhamos em grupo aqui no Grêmio. Isso aí eu quero deixar claro para a torcida. Quando se ganha, ganham todos. Quando se perde, perde todos. Nós não vamos demonizar ninguém aqui dentro, ao menos enquanto eu for o vice-presidente de futebol do clube. Nós não vamos demonizar ninguém. Não tem um único responsável pelo empate. Eu diria que talvez tenha sido mais virtude do jogador do Corinthians do que o erro, especificamente, do Grêmio. Mas o futebol é assim, é feio de aceitos e erros. E dessa forma nós temos que comportar. Agora, que nós havíamos falado que essa jogada era fundamental... Nós não. O Mancini falou que essa jogada poderia acontecer, inclusive fazendo a citação, que ele jogaria como segundo volante e depois ele voltaria para a primeira posição para pegar a bola de frente para o gol. Isso ele citou. E isso aconteceu. E, infelizmente, aconteceu. A culpa é do Denis, é de quem? Não, não, não. A culpa é da equipe. Nós não podemos individualizar erros. E aqui no Grêmio nós não individualizamos nem erros nem acertos. Quando se ganha, ganham todos. Quando se perde, perde aí todos. Então, quando se empata, se empata todos. Hoje nós empatamos. Agora, não está jogada a toalha, gente. Não terminou nada ainda. Vamos aguardar os novos próximos acontecimentos. Denis, boa noite. O senhor citou ali na primeira resposta fatos novos. Que fatos novos... O Denis está mais calmo, né, por exemplo? Estão mais calmo. Esses jogos dos outros adversários. E se me permite a perda do Kahneman, que ele está suspenso para a última rodada, se já vai ser marcada a cirurgia no quadril dele, a situação dele. Obrigado. O fato novo são os resultados que podem vir a nos favorecer. Esse é o fato novo. São os resultados que podem vir a nos favorecer. Porque futebol, como já dizia o Dino Sane, é uma caixinha de surpresa, né? Então vamos ver se tem alguma surpresa favorável para o Grêmio no futuro. Quanto ao Kahneman, eu te diria que... Aí depende do departamento médico. Eu vou ter que conversar com o departamento médico amanhã, talvez. Conversar com o Kahneman. Ver quando é que vai ser essa cirurgia. Quando vai acontecer essa cirurgia, né? E aí, para poder dar uma definição para vocês e dar uma explicação mais eficiente para vocês. No momento, eu não tenho como dizer de quando será essa cirurgia, de quando e quando acontecerá e aonde acontecerá. Quem fará a cirurgia, aonde será feita a cirurgia. Tudo isso vai ser no futuro discutido. Nesse momento, eu não poderia responder essa pergunta. E terminou... Terminaram as... As perguntas por deles, cara. Foi rápido. Que isso, velho. Já acabou. Não, não pode. Já acabou. Será que vai entrar o Romildo? Será que vai entrar o Romildão? Esperando aí, gurizada. É para entrar mais gente aí, então. Será que o Romildo vai aparecer? Não finalizaram a coletiva. Opa! O presidente do Grêmio vai conceder a coletiva. Vai, sim. Romildo Bolzão vai estar presente, gurizada. Aí, ó. Romildão agora. Romildo Bolzão agora. Vamos lá. Vamos ver o que tem a dizer ao nosso presidente. Está sem som. Parabéns. Presidente, boa noite. Gostaria de uma análise do senhor sobre a situação do Grêmio agora no Campeonato Brasileiro, já que aquela meta de 45 não vai ser mais possível. E também, querendo ou não, hoje o senhor é a única presença confirmada para a próxima temporada. Muitas críticas em relação ao Departamento de Futebol e também à Comissão Técnica. Como é que o Grêmio já vai encarar essa temporada, tendo essa possibilidade de rebaixamento amanhã, matematicamente? O Campeonato não terminou. Esses temas não são pautados agora. Esses temas serão pautados depois que o término efetivamente acontecer. Então, a pergunta não tem absolutamente nenhuma resposta, porque depois que a temporada terminar a gente trata desses temas aí. Mas, presidente, ontem nós conversávamos no hotel e o senhor, em algum determinado momento, o senhor disse, olha, independentemente do que vai acontecer, as coisas vão mudar porque o Grêmio já sabe que a receita vai diminuir, independentemente de permanência ou não. Isso é fato. Com esse cenário que se aproxima, as mudanças que vão ter que acontecer, elas aumentam ainda mais, elas ampliam ainda mais? Que tipo de mudanças o senhor já vê que estão previstas para acontecer e o que pode vir a acontecer além disso? Se eu soubesse, eu te diria agora. O Grêmio vai tratar disso, vai começar a tratar disso na semana que vem. Vai organizar mais ou menos uma espécie de diagnóstico do que aconteceu e principalmente fazer as buscas das soluções, a busca das atitudes, das decisões que vai tomar. É isso. É isso, basicamente, isso. Não tem o que fazer agora. Agora nós temos que ver o que vai acontecer amanhã e depende do que acontecer amanhã, na tabela de amanhã, nos jogos de amanhã, verificar o que podemos ver. Vamos ver o que vai acontecer para quinta-feira. Agora essa questão de isso, aquela avaliação, não, publicamente não. Não é a hora de fazer isso. O campeonato ainda está com um resto de esperança e eu não vou fazer nenhuma avaliação pública a respeito disso antes do coletivo do Grêmio fazer essas avaliações. Agora, que vai ter mudanças, naturalmente vai, em qualquer situação. Porque ontem já disse que, na verdade, as não participações de campeonatos americanos vai mudar bastante o perfil do Grêmio. Presidente, em relação a essa reta final, né, essa esperança ainda que resta para o Grêmio, o clube pode oferecer alguma espécie de incentivo para os adversários de Bahia, Juventude e Cuiabá? Não pensamos nisso. Não pensamos nisso. Creio que todos os clubes têm seus objetivos muito claros e vão fazer por jogar aquilo que precisam. O Grêmio não trabalha com essa hipótese, não. Vai ser curta a entrevista dele. A última partida do Grêmio será na arena, né? Tudo poderá ser decidido na arena, dependendo dos jogos da segunda-feira. Que mensagem o senhor pode passar para o torcedor? Para esse torcedor que ainda acredita ou não acredita mais, o que o senhor, como presidente do clube, pode dizer para esse gremista que lhe escuta, que lhe assiste nesse momento conturbado que o Grêmio atravessa depois da derrota aqui? Ou melhor, empate aqui. O Grêmio não acaba, ao contrário, também não vai se ter arrasado. O Grêmio é um clube que jogar onde vai jogar, se vai ficar na Série A ou vai jogar na Série B, nós vamos exatamente continuar na mesma linha, com a mesma situação, time forte, competitivo. Vamos fazer um time capaz de vencer aquilo que estivermos disputando. Vamos trabalhar a ideia de... O Grêmio não... É um sopro, é um acidente na vida do Grêmio se acontecer isso. Portanto, vamos continuar fazendo exatamente o que estamos fazendo. Com muita humildade, com muita autocrítica. Exatamente a mesma coisa, é isso que me preocupa. Com fortes decisões, com tomada de iniciativas para resolver todos esses problemas. Mas o Grêmio é o Grêmio. Independente de onde ele vai estar. Então todos nós temos que estar juntos, unidos, fortes, cada vez mais, porque esses momentos é que se mostra exatamente a capacidade de superação. E para fazer isso tem que ter união, tem que ter força, tem que ter atitude, tem que ter determinação, tem que ter coragem e tem que tocar as coisas que têm que ser tocadas. Basicamente é isso. Presidente, está fechando aí seis meses que o Grêmio está na zona de rebaixamento. E o senhor até em outra entrevista já disse que se houvesse a queda, seria justo caso o Grêmio não atingisse os pontos necessários para permanecer. O Grêmio demorou para entender que a briga no Brasileirão seria para não cair? Não, o Grêmio sempre quis sair dessa. É que teve várias oportunidades para sair e não conseguiu sair. E ficamos premidos, agora estamos apertados. Quer dizer, deixamos para a última hora para resolver tudo. Então, quer dizer, se nós não fizermos os pontos mesmo, é porque não merecemos subir. E nesses últimos jogos, assim, a gente não fez partidas boas, somou os pontos que tinha que somar. Se a campanha das últimas partidas fosse a campanha normal do campeonato, nós não estaríamos nessa situação, mas não adianta chorar o leite derramado. Então, vamos lá, vamos tomar, vamos fazer o que tem que ser feito e fazer aquilo que tem que ser feito de uma maneira rápida. Logo em seguida, depois que nós tivermos a clareza do cenário e do quadro, a gente vai tomar uma atitude mais clara e mais rápida no que diz respeito ao ano que vem. E finalizou a entrevista coletiva, gurizada. Esperava uma... Esperava um... Confesso para vocês que eu esperava não só o presidente, mas o Delis Abraão ali, numa postura mais imponente, né, cara? Sei lá, achei aí... Eles bem assim, ó, aceitando, sabe? Aceitando a série B, cara. Parece que eles aceitaram, mano. Simplesmente aceitaram. É inacreditável. Inacreditável.